Quer ver? Aplausos 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 O que é isso? 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 Se a gente conseguir pegar com o time deles organizado, é vontade pra gente Então bate rápido na fauna, bate rápido no lateral Vamos, vamos ver os detalhes, vamos, o detalhe tem que ser o nosso favor Nós temos perdido os homens, porque nós precisamos concentrar o tempo todo Hoje é dia de concentração máxima Tem 45, 50 mil pessoas aí, cara, não tem motivação melhor que essa não É pra ele sair morto de lá, vai sair com a vitória Tem 45 mil pessoas lá querendo a nossa vitória, e a vitória é hoje O jeito que os caras estão no importa, o que importa somos nós aqui O que a gente vem fazendo, então vamos entrar lá? Todo mundo Um confiando no outro e acreditando Hoje não é jogo pra ficar discutindo nada Errou? Vambora! Faça o que eu tenho que fazer Joga com intensidade pra roubar a bola dos caras Pra contiver a bola, faça o nosso jogo 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4 Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é isso?